E aí Aleluias, amém? Queridos, nós queremos trazer uma palavra hoje, né, que vai falar sobre virtude. Vamos discorrer um pouquinho na Bíblia e também eu vou usar um exemplo por último de uma mãe que não é bíblico o seu nome, né, pelo menos a pessoa dela, o nome sim, mas a gente vai poder discorrer, né, de mães virtuosas, amém? Porque o papel de uma mãe é criar o seu filho no temor do Senhor. É importante isso, porque Deus é que institui a família. A família é uma instituição divina. Então Deus disse, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Aí começa a família. E Deus deu uma ordem ao casal, que eles multiplicassem. Então Deus deu ao casal para que procriasse filhos para a glória de Deus. Amém, igreja? Quantos estão compreendendo? Diga amém. Então assim surge a família. E não pode haver esse processo se não há essa unidade entre o macho e a fêmea. E o papel da mulher é muito importante. Porque Deus, ao fazer o homem, e aí eu uso o sentido genérico da palavra, Deus especificou macho e fêmea. E eles ambos se completariam. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então não tem como se completar sem o homem ou a mulher. Tem que ser os dois para completar aquilo que é o propósito de Deus. Filhos para a sua glória. Porque os filhos são herança do Senhor. Amém, igreja? E nós vamos abrir nossas bíblias. Os irmãos que puderem nos acompanhar. Eu poderia usar aqui várias passagens. Eu vou usar uma, duas passagens bíblicas. Provérbios capítulo 1. E depois Isaías 49. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Nós vamos usar apenas a parte B do versículo. Que diz o seguinte. Aleluia. Eu vou ter que complementar com a parte A que diz. Pode ficar sentados mesmo, tá bem? Diz assim. Filho meu. Aí ele direciona que ouça a instrução de seu pai. E a parte B diz. Filho meu. Ouça o ensino de tua mãe. Ó a doutrina da tua mãe. E Isaías 49. Nós vamos ler o versículo 15. Que diz assim. Pode uma mulher esquecer-se também do filho que cria. Que você não compadeça dele. Do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse. Eu todavia. Me não esquecerei de ti. A que Deus se coloca na figura de uma mãe. Falando de proteção. O povo de Israel estava aflito, angustiado. Porque já não sentia a presença do seu Deus. Mas Deus fala para o seu povo. Uma mãe pode esquecer do seu filho. Mas eu jamais me esquecerei de ti, povo meu. Deus não se esquece de nós. Glorifique a Deus por isso. Porque como a mãe. Deus tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Então usei aqui essas duas passagens. Para dar ênfase. Aos exemplos que eu quero discorrer. E eu vou usar aqui. A primeira mulher na Bíblia. Quem me ajuda aí? Como era o nome dela? Eva. Só o Pedro que falou? Vamos lá junto. Qual era o nome dela? Eva. Eva. A primeira mulher. Aleluia. Que Deus fez para ser companheira. A disjuntora. Para completar o homem. A tarefa. Aleluia. Que era o papel do casal. Procriar filhos. Para quem? Para Deus. Já prestaram atenção que os filhos não são nossos? Por um tempo ele fica em nossas mãos. Aos nossos cuidados. E é esse momento importante que Deus usa o papel do pai e da mãe. Veja como é primordial. Uma família sem pai ou sem uma mãe. Pode trazer sequelas para aquela criatura. Pode trazer sequelas. Porque o papel dos dois é importantíssimo. Na formação de um novo ser. Que é a imagem e semelhança de Deus. Cria um menino no caminho em que deve andar. O povo de Israel aprendeu isso cedo. E eles encucavam na cabeça das suas crianças. Tenra. E ensinava para elas. Porque o ensino era através da palavra. E eles anunciavam os feitos do Senhor. Os filhos perguntavam. Por que meu nome é Samuel? E as mães colocavam o nome nos seus filhos. Que tinha algum significado. Aleluia. Tanto para os pais como para a criança. Das maravilhas que Deus efetuava no meio daquela família. Ou daquela tribo. Então os nomes dos filhos exaltavam, glorificavam a Deus. Elas chamavam pelos seus filhos. E se lembravam pelo nome do filho. Que Deus é grande. Que Deus é justiça. Que Deus é amor. Aleluia. Que Deus é libertador. O nome dos filhos tinha que dignificar o nome do seu Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. As vezes não. As vezes colocava-se o nome das crianças pelos acontecimentos. E aí coisas boas não aconteciam. Mas queridos. Vamos discorrer um pouco então. Eu gostaria. Eva. O papel dela foi importante. A Bíblia diz que ela gerou filhos e filhas. Aí o termo vai para Adão. Quando diz Adão gerou filhos e filhas. Porque até então aí não aparece muito o papel da mulher. Certo? Mas sobre as linhas. Sobre as entrelinhas. A mulher tem o seu papel fundamental na palavra de Deus. E os filhos de Eva. Aleluia. Ouviu de seus pais. A grandeza do Criador. E Deus toda tardinha. Na viração do dia. Ele visitava o homem no Jardim do Éder. E agora. Os filhos perguntavam. Cadê Deus? Mãe. Cadê Deus? Pai. E Deus já não aparecia mais. Na viração do dia. Porque algo de ruim aconteceu. Deus ele só pode nos visitar. Aleluia. De maneira a trazer para nós ensinamentos profundos. Para que nós trilhamos um caminho correto. Aleluia. Quando há santidade na família. Casal. Os filhos. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer no pecado. Deus não comunga com o pecado. Então para Deus visitar. Tinha que haver harmonia. Tinha que haver a bênção do Senhor no casal. Isso já não estava ocorrendo. Porque Adão e Eva havia pecado. E Deus agora já não descia mais para falar com o homem. Deus agora ele ia falar com o homem através de profecia. Através de visões. Ele iria se manifestar aqui e ali. De várias formas. Aleluia. Mas ele não deixou o homem por completo. Amém igreja? Porque Deus tem ciúme. Aleluia. Do que ele criou. Deus tem ciúme de você. Você pode dizer amém por isso? E esse ciúme. É cuidado. É zelo. Por um pouco. Parecia que tudo estava perdido. O homem agora estava sendo escravo do pecado. Cego. Sem Deus. Não podia mais ver a presença do seu Criador. Mas Deus de longe estava trabalhando. Traçando um plano. Para trazer o homem de volta a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus trouxe um consolo para Eva. Aquela mãe que de repente estava chorando muito. Vendo que seus filhos se matravam um ao outro. Imagine. A mãe vê uma situação dessa. Na sua casa. Caim mata seu irmão Abel. E parecia que olha. Que criação é essa? Cadê o Deus desses filhos? Irmão. E Deus consolou a Eva e disse. Aleluia. Nascerá um. Aleluia. No ventre da mulher. Que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. E a mulher teve a primeira promessa de Deus. Da redenção. Você pode glorificar a Deus? Deus ele visita. Ele fala. Muitas das vezes ele não pode estar conosco todo o tempo. Porque não há comunhão. Não há santificação da nossa parte. Para que Deus ande plenamente conosco. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias. Ele estaria conosco todo o tempo. Amém? Aonde? No coração daquele que o teme e o adora. Aleluia. 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 Mas isso só pode acontecer com derramamento de sangue. Alguém tem que pagar um preço. Aleluia. Para que o resgate fosse completo. Quem poderia? O homem no pecado? Não. Tinha que ser um justo. E a Bíblia diz que Deus então olhou para a terra e não viu um justo sequer. Todos pecaram. E o que? Foram destituídos da glória de Deus. E agora? E agora? E Deus, vendo que não tinha, ele deu o seu próprio filho, Jesus. Aleluia. Mas para que esse plano fosse executado, Deus precisou de uma mulher. Porque se o pecado foi concebido na carne, teria também que ser desfeito na carne. E Deus não é carnal. Mas o plano de Deus, que ofuscou o inferno, aleluia, o projeto dele, era que ele mesmo desceria e daria a sua vida por nossa causa. E para isso, ele envia a segunda pessoa da sua divindade, Jesus. O espírito, aleluia, vem e toma forma no ventre de uma moça, chamada Maria. Veja que eu dei um salto aqui de Eva, eu fui parar em Maria, porque não vai dar tempo para a gente escorrer os outros exemplos que eu queria dar. Temos o exemplo de Joquebede, mãe de quem? Vou testar vocês, mãe de quem? Moisés. O que aquela mãe fez? Preservou o seu filho da morte iminente, da ira do faraó, de matar todas as crianças, os meninos. E ela esconde a sua prole. Uma mãe dá a sua vida pelo seu filho. Amém? Dá. Ela se arriscou. A ordem de faraó, primeiro foi para as parteiras, Nátir, todos os meninos que nascerem dos judeus. Olha como o projeto de Satanás, em todo o tempo, foi eliminar a imagem de Deus na terra. O homem. O homem. Ele sabia que era através do homem que veria a redenção. Mas o papel da mulher está importante, porque é lado a lado. Não tem como acontecer esse plano, aleluia, sem o casal, sem a família. Aleluia. E a Bíblia diz, então, que Maria, imagina uma jovem de uns 13, 17 anos. Não sabemos a idade correta. Mas os pais já davam as suas adolescentes para casar, eles comprometiam. E Maria já estava prometida para José. Estavam, em termos usados, desposados. Estavam, como nos dias de hoje, noivos. Havia um selo já entre eles. E ela estava apenhorada. E o homem, então, tinha que fazer o quê? Fazenda. Tinha que construir, trabalhar, labutar. Mas a mulher ficava, geralmente, ou com um colar, ou com uma pulseira, identificando que ela tinha compromisso com o jovem. E ela ficava aguardando o seu noivo para o dia das núpcias. Amém, igreja? Era o casal, eram as bodas. E havia uma grande festa. Então, Maria estava nessa condição, noiva, aguardando o seu noivo. Quando, de repente, lhe aparece um anjo, um mensageiro. Amém? Lembra que eu falei que Deus aparece de várias formas? Agora, Deus envia mensageiros para falar. Ele não era o próprio Deus, mas era o mensageiro de Deus. O anjo Gabriel. E ele diz, mulher, bem-aventurada és tu. Aleluia. E ela está dizendo o quê? Feliz é tu. Por quê? Porque dentre as moças de Israel, Deus te escolheu. Você pode dar glória a Deus, igreja? Você quer ser uma escolhida do Senhor hoje? Aleluia. Para fazer uma grande obra? Ou talvez você está se esquivando do compromisso? Não, eu quero ser crente, eu quero vir para a casa de Deus, mas não quero fazer nada. Eu quero apenas vir na igreja, sem compromisso. Irmãos, pessoas sem compromisso com Deus é complicado. Porque se você não tem compromisso com Deus, Deus não se compromete contigo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Ah, quando der eu me batizo, quando der eu faço um voto de servir a Deus, me reconcilio. Eu estou esperando alguma coisa. E muitos vão ficar esperando, mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus está se cumprindo nesses dias, no que tange que o Senhor vai levar a sua noiva, num piscar de olhos. E esse dia pode acontecer daqui a segundos. E você corre o perigo de ficar esperando acontecer alguma coisa, para você se decidir, para você ter compromisso com Deus. Cuidado. É um alerta não do pastor, mas da palavra do Deus vivo. Glória a Deus. Quando você procurar Deus, você pode não achar mais. E como isso acontece? Ou na vinda do Senhor iminente, ou você indo através do quê? A morte. Quem é que acha que vai ficar vivo toda a vida? Hã? Quem pode garantir se amanhã, algum de nós voltaremos? Então, meus irmãos, o negócio é muito sério. E Maria, ela teve compromisso com Deus. Deus visitando Israel, Deus faz isso, irmãos. Deus, quando quer usar alguém, Ele não pega qualquer coisa, qualquer um, de qualquer jeito. Não. Ele procura fiéis na face da terra que o possa adorar em espírito e em verdade. Sabe? Aí, pastor, então, eu posso ser também um escolhido, porque minha mãe me apresentou no altar quando eu era bebê? Sim. Ótimo. O papel das mães é estar sempre ocultando nos seus filhos a palavra de Deus, que é ela que produz o quê? vida eterna. É a palavra. Pela palavra, Deus criou todas as coisas. E pela palavra, você pode nascer de novo. Aleluia. você pode ser gerado para a glória de Deus. Todos nós aqui, sem exceção, foi gerado. Amém? Foi preciso de um pai e de uma mãe. Ah, mas você não quer usar o termo pai? Ah, não tive pai. Mas houve o quê? Uma fecundação. Houve um macho e uma fêmea para que você se reproduzisse. Você foi gerado. E a Bíblia diz que nós somos gerados criatura de Deus. Deus especifica todas as coisas já mostrando o que acontece na humanidade caída. Todos são criaturas de Deus, gerados. é Deus que coloca a alma e o espírito em cada criatura que é sendo gerada no ventre das suas mães. Porque não está sendo gerado ali um bicho, não. Está sendo gerado um ser que será a semelhança daquele que criou todas as coisas. Que terá faculdade, que terá gosto, escolha. Aleluia. Será um como Deus. com Deus. Aleluia. Ou não. Infelizmente a queda produziu isso. E aí hoje você tem que escolher. Antes não. Você já nascia, aleluia, debaixo dessa graça maravilhosa, dessa presença do Criador. do Criador. Mas agora isso não acontece. Os filhos são gerados debaixo de pecado. Então a Bíblia diz, irmãos, que Maria se disponibilizou. Ela relutou no momento, não compreendeu. Mas como pode ser isso? Eu ainda não casei. como que eu vou dar um filho? E o que que o anjo disse? Será gerado pelo Espírito Santo de Deus. Essa obra, esse mistério é do próprio Criador. tu conceberás um filho e o seu nome será Emmanuel. O que? Deus conosco, oh glória. Deus iria estar conosco. Aleluia. E ela ficou maravilhada com aquela mensagem. Ela diz, cumpra-se, aqui está a tua o que? Serva. Amém, igreja? Ali não havia nenhuma deusa, nenhuma mulher sobrenatural, não. Era uma mulher humilde, mas temente a Deus. Deus procura mulheres assim. Mulheres que se prezem, mulheres que se guardem, mulheres que se dê o valor. Aleluia. porque fazendo assim, certamente, Deus está olhando e você pode ser uma escolhida dentre as milhares para fazer uma grande obra. As outras não são, pastor, chamadas? Sim, são. Mas o processo é outro. Deus tem que quebrar, fazer de novo. porque o barro não suporta a grandeza do mover de Deus. Aleluia. Maria estava pronta, preparada. Aleluia. e ela diz eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que então ela vai conceber o filho para a glória de Deus. Então, eu usei aqui dois exemplos bíblicos e agora eu quero usar um não bíblico. Podia pegar alguns nomes de mulheres que talvez a gente não conheça, mas é conhecido no meio evangélico, na teologia, no estudo. E eu procurei uma mulher e o nome dela se chama Suzana. Quem já ouviu falar de Suzana Wesley? Já ouviu falar? Suzana Wesley. Uma moça que aos 19 anos se casa. e tem, concebe 19 filhos para o seu marido. Quantas mães hoje teriam 19 filhos? 19 filhos, irmã Marlete. 19 filhos, irmã da paz. Irmã Lúcia, 19 filhos. o Luiz Fernandes está ali rindo. 19 filhos, o Luiz Fernandes. E olha em que tempo foi, eu vou ter aqui para não me esquecer, foi no período da revolução industrial, na Inglaterra. essa mulher. O ano 1780. O mundo estava em alvoroço. Estavam se inventando as máquinas, a indústria. A Inglaterra foi a primeira a implantar. não havia escola pública ainda, as crianças não tinham escola, o ensino ainda era através de seus pais. E surge essa mulher, Susana Wesley, e ela cria todos seus 19 filhos, assim que eles aprendiam a ler e escrever por intermédio dela, já sabia ler e escrever, agora Bíblia. Pegavam seus filhos e começavam a fazer leituras das escrituras sagradas. Quem mais se destacou dos seus 19? Porque os 19 não sobreviveram até a idade adulta. Nove morreram ainda no tempo da infância. Ela perde nove dos seus 19 filhos. ela tem dez filhos que se tornaram homens e mulheres de Deus. Porque Susana fez da sua casa era uma vida precária, difícil, ela tinha que cuidar do gado, ela tinha que cuidar das ovelhas e tinha que cuidar da sua casa. Ela é da igreja anglicana e ela dedicou seus filhos e se destacou John Wesley e Charles Wesley. Esses dois se destacam porque um vai pregar seu tempo de vida foram 70 anos, John Wesley viu 70 anos e ele no seu tempo ele pregou para cerca de um milhão de pessoas sem microfone, sem estádio, sem aglomeramento. diz que ele andou de cavalo durante seu tempo pregando o evangelho que dava dar duas vezes a volta ao mundo de cavalo, levando a palavra de Deus. E ele diz assim, eu aprendi mais o que é o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Veja como o papel de uma mãe é importante. E a gente bota desculpa, né? Ah, eu não tenho tempo de criar meu filho? Leva, toma, vai para a creche, fica o dia todo lá. E os professores te eduquem. E você vai saber depois que informação teu filho vai ter da educação que recebeu lá? E a gente se esquece, irmão, que nossos filhos não precisam apenas de ensino secular. Eles precisam aprender o que é moral, o que é ética. Aleluia! Eles precisam saber quem é Deus. E você deixa o seu filho a merced de qualquer um, aí, meu irmão, pode ser um Deus qualquer que vão dar para o seu filho. E por isso hoje nós temos muitos jovens sem compromisso nenhum. Pergunta alguma coisa de Deus, não, Deus é meu dinheiro, Deus é aquilo que eu mais gosto, me satisfaz, isso é o meu Deus. Mas nós temos um Deus que se importa conosco. Aleluia! e eu louvo a Deus por cada mãe presente aqui nessa noite. Suzana Wesley teve o prazer de viver e ela eu usei aqui umas palavras aqui, John Wesley pregou, já falei, né, para cerca de um milhão de pessoas do seu tempo de crente, de serviço a Deus, isso desde adolescente. O seu outro irmão, Charles, não foi um pregador, mas sabe o que que ele fez? Ele compôs nove mil louvores de hinos de adoração a Deus. Você sabe o que é isso? Nove mil e muitos deles se cantam até hoje e nossos dias. Porque todos eles falavam da grandeza do Criador. E a sua mãe, quando estava morrendo, ela disse para os seus filhos, quando a minha alma deixar o meu corpo, eles aprenderam isso, nós não somos gatos, cachorros, nós não somos um animal, nós somos a imagem de quem? Do Criador. Deus tem um corpo, aleluia, Deus é um ser, o corpo dele não é como o nosso, é um corpo de glória, aleluia, e ele é tão maravilhoso que ele disse, vocês também terão um corpo como eu, aleluia, mas eu tenho que desfazer desse corpo que se contaminou, que se corrompeu, e por isso vocês sofrem, adoecem e morrem, mas, aleluia, se vocês permitirem, aleluia, que a minha obra seja efetuada no teu coração, que ele diz, dá-me teu coração, filho meu, quando ele diz, está falando, dá-me a tua vida, a tua alma, o teu ser, dá-me por completo você, venha a mim, aleluia, e eu te farei o que? Viver a vida eterna, nós conhecemos o que é morte, Deus não conhecia o que é morte, ele experimentou a morte, e a morte não tinha domínio sobre ele, não tem domínio sobre ele, mas a bíblia diz que por nossa causa, ele se sujeitou até a morte, aleluia, por isso que ele tinha que nascer de mulher, de mãe, aleluia, e a bíblia diz, irmãos, que o resgate, aleluia, foi concluído no calvário, aleluia, aquela mãe, que criou aquela criança, Jesus nasce um bebê, todos a sua volta ali, Maria estava arriscando a sua reputação, imagina, uma moça virgem, sem estar casada, grávida, hoje em dia já dá o que falar, imagina naquela época, cadê o marido dessa mulher, dessa moça, como é que ela está grávida, irmãos, era sujeito a pedrejamento, José, o seu noivo, tenta deixá-la, e ele se perturba à noite, porque Deus o incomoda em sonho, aleluia, e fala com ele, José, não abandone a tua mulher, porque o que está nela, aleluia, é obra do meu espírito, aleluia, não te deite com ela até que a criança nasça, você pode dar glória a Deus, está vendo, tem gente se deitando antes do tempo, né, e aí meu amigo, as consequências também vem, ela se preserva, por isso ela foi escolhida as moças, aleluia, e a Bíblia fala, irmãos, que José então aguarda o momento certo, e eles se casam, e a Bíblia nos diz que eles têm filhos e filhas, o nome dos filhos aparece na escritura, ou das meninas não aparece, Jesus teve irmãos e irmãs, e os seus irmãos, quando adultos falavam assim, oh, vai, te manifesta, ele dizia, não, mas chegada a minha hora, não é tempo, aleluia, seus irmãos impeliam a ele para que ele aparecesse em público, que ele dissesse que era o rei, o messias, aleluia, e ele disse, não é dessa forma, aleluia, e um deles que se converte, Tiago, se torna um pastor, louvado seja Deus, mas vejam meus queridos, vou terminar, que eu estava falando de Suzane, Suzane, perdão, e acontece uma catástrofe na sua casa, a sua casa pega fogo, imagine aquela meninada toda ali, e a casa pegando fogo, o marido tenta salvar os seus filhos, tirou muitos de lá, muitos, mas imagina, vamos se pôr, na época, eu não lembro agora se ainda, ela ainda estava com os dezenove, mas veja, um fica, eram tantas crianças que o pai contou e disse, faltou um, e quando ele ia buscar o último, não conseguiu mais entrar na casa, porque a chama já tinha tomado tudo, e aí veio um dos seus amigos, e entrou no meio daquela chama, e achou o bebê John Wesley, e que de algum tempo, a mãe está ali orando do lado de fora, Suzana orando pelo seu filho, ela não queria perder nenhum, mãe, você quer perder algum filho? Hã? Não, né? É verdade, você pode ter 20, mas você ama os 20, não é assim mãe? Aleluia, é assim irmãos, é Deus, Deus ama o homem que criou, louvado seja Deus, e a Bíblia diz irmão, perdão, e a história diz que de repente aquele homem sai do meio daquele fugarelo, daquele incêndio, com um menino que parecia um tição, preto de fuliz, e aí ela diz um tição tirado do fogo, aleluia, era o seu filho John Wesley, ele vem ser um crente fervoroso, aleluia, é através dele que surge a igreja metodista Wesleyana, em homenagem a ele, John Wesley, o nome dele fica reconhecido, aleluia, a igreja metodista depois, ela é metódica, e através de John Wesley ela se torna uma igreja fervorosa, e o que eu quero aqui, colocar dois fatos aqui, importantes nessa época que era da revolução industrial, lembra que eu falei que não havia escola, vai aparecer um personagem ali que não é tema, tá, eu vou falar isso no, quando surgir o dia da EBD, nós vamos falar sobre isso, aparece um jornalista chamado Robert Reik, e ele é dono de uma fábrica de jornal, seu pai deixou para ele na cidade de Glasgow, não, na Inglaterra, e aí o que ele vê, ele vê crianças que saem das fábricas, as crianças trabalhavam nas fábricas 13 horas por dia, tá, e no domingo elas não tinham o que fazer, elas ficavam aprontando na rua, aprendendo coisas erradas, e ele viu crianças assim, e ele disse essas crianças precisam de ocupação, e aí ele começa, ele chama três mulheres, ele bota o anúncio no jornal, e procura mulheres que possam ajudar a instruir as crianças, não havia escola, havia escola particular, escola pública não existia, e nem toda criança, os pais tinham condição de pagar os filhos para estar na escola particular, e aquelas crianças trabalhavam em fábricas, fábrica de alfinete, e aí ele pega e faz o seguinte, três mulheres se disponibilizam, que são mulheres inteligentes, que tem letrado, que tem conhecimento, e ele então arruma salas, e aquelas crianças no dia de domingo, que ficavam desocupadas nas ruas aprontando, ele pega às dez da manhã e dava aquelas crianças para as salas, e começa a lecionar aquelas crianças, o que? no estudo secular, aquelas crianças iam aprender, as primeiras matérias que eles aprenderam não era a língua delas, inglês, elas aprenderam matemática e história, então aquelas crianças estavam sendo alfabetizadas, e elas ficavam das dez da manhã às duas da tarde, dava almoço, dava tudo, e aí depois vinha o ensinamento da palavra de Deus, aleluia, e John Wesley vê isso, aleluia, o que está acontecendo, ele está, ele está onde? em Londres, ele vê isso acontecendo na cidade de Glasgow, o que ele vai fazer? eu estou dando o nome de Glasgow aqui, mas o nome parece que é mais, depois eu trago para vocês na outra ocasião, é Glasgow alguma coisa, tem outra sílabas, e aí o que acontece? ele se destaca e ele coloca também na igreja metodista a primeira escola dominical, agora as crianças podiam ir para a igreja aprender a palavra de Deus, e assim surgiu a EBD, que hoje nós conhecemos a escola bíblica dominical, amém? viu como é importante aleluia o papel das mães em criar os seus filhos no caminho do Senhor cuide dos seus filhos vamos ficar de pé nesse momento que hoje o Senhor cê tem um em o o o ou o